Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Lágrimas invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Que não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Tá ali E o final E o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Mas não dependia Só de mim Até que a gente Mais ou menos se gostava Quando eu te atacava Você se esquilava Quando você queria Sempre descontava Naquele dia Você falou que ia ligar E não ligou Naquele dia Quase a gente faz Amor e o quê? Quase que isso Me irá mover Quase um casal Quase que rolou Um sentimento Nós ficamos Perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou Um sentimento Nós ficamos Perdidos no tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria eu sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo, tempo Ficou pela metade e ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade e ficou pra depois Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade e ficou pra depois Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu Ficou pela metade e ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Ficou pela metade e ficou pra depois Parece que tá me sombrando alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo bobagem O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou, levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou, levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Depois já voltou Já doeu Tanto fim Tanto fim O nosso amor Acabejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você O nosso amor Acabejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Só saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Só ter que eu sou Dois estranhos Numa cama temporária Ah, sendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sobre comigo assim Esse me vem Me vem Assim Assim Vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje De uma louqueira Camisa larga Não é pra pra E na hora da novela Que a senhora Faz pra dias Com o mundo de Sua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu Dona Maria E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa Deixando a dor da sua vida Vai me desculpa Vai me derro Das desenho do céu Deus me tuve Jogou fora o pincel Ai, colega Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje De uma louqueira Camisa larga Não é pra trás Vim na hora da novela Que a senhora Faz três dias Que eu não vou te ver Sua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Leva a união pra casa Dona Maria Dona Maria Vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa Deixa Deixando a dor da sua vida Deixa Dona Maria Deixa Oh, Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa Deixando a mora Com as coleguinhas Mas me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tocou E jogou fora o pincel É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual Eu aceito Quem tiver Eu até conto É sempre assim Eu sempre tô caindo Enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro Vai voando A vizinhança Denuncia Minha casa Em poucos segundos A polícia Acaba com a graça Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adequilo Uma caixinha de banheiro Senta aqui Vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adequilo Uma caixinha de banheiro Senta aqui Vamos beber Só assim pra eu esquecer Esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada E quem tiver o manual Eu aceito E quem tiver Eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo Enlatada E quando eu vou bebendo O som do carro Vai morrendo A vizinhança Denuncia Minha casa Em poucos segundos A polícia Acaba com a graça Como é que é? Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adequilo Uma caixinha de banheiro Senta aqui Vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial não é suborno Mas pega esse dinheiro Compre um adequilo Uma caixinha de banheiro Senta aqui Vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida Disse que ia acontecer Policial vamos beber Policial vamos beber Policial vamos beber Não disfarça Eu já vi tudo Que eu precisava Dessa vez Conserar sua desculpa Esfarrapada Fala logo vai Desembucha vai Não é nada disso Que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te trair Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você está Pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Pra me ouvir Mentira Mentira Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você está Pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida Mentira Seu moleque Covarde e traíra Não fala Que é mentira Nael Azevedo Me achando Com cara de trouxa Confessa que você está Pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira Mentira É mentira É mentira Não fala Não fala que é mentira Eu pensei Das suas mentiras É mentira É mentira Eu tô fora Não fingir pra me ter Na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Eu me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Era só Tão mais Depois Sentimento zero A pincha cair Eu posso ver Eu Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Joga pra cima e canta Acabou Acabou O pior dançou Você vacilou Eu tô falando O grego não tô Acabou Acabou O pior dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Porque a vida é assim Fala aqui Aqui a gente faz E aqui mesmo a gente Paga É É ou não é E sombra do meu lado Eu nem quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou Acabou O pior dançou Você vacilou Eu tô falando Eu tô falando O grego nem tô Acabou Acabou Eu já não sei mais o que faz com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tempo que eu gerou me abroximo mais Não tem mais jeito Já se foi vazou um tempo pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer Canta o simbio agora Eu já não sei mais o que faz com meu coração Eu já não sei mais o que faz com meu coração Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Se não quer, se não a deixa eu te amar Procurar entre os outros um e ver todos os amores Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não quer, se não a deixa eu te amar E esse cabelo continua Procurar entre os outros um e ver todos os amores Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada Toma o cantar Desde você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Amor E como seu do céu Como paraíso Esse cabelo, cor de ouro que me deixa louco Eu não sei mais ver minha vida sem você puder Esse cabelo, cor de ouro que me deixa louco Esse cabelo, cor de ouro que me deixa louco Fala comigo, bebê E aí, YouTube Mioski Cheguei Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que cê tá me prometendo Quem sabe, quem sabe Que ele tá Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Vindo partindo Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Tirou, vai Que se você não tá fazendo amor A gente É, YouTube Mioski Que vai, bebê Que vai Vem, vem Vem na rocha Vem na rocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá Com o que falou Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Vocês, vai E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor Vocês, vai E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente aqui no YouTube Mioski tá, hein Ei! Vem, vem, vem E aí, galera do YouTube Mioski! Eita, vim, vem É pra sofrer É pra sofrer Mas hoje Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Minha cama Cerveçada Falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer E aí Loga pra cima Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A minha notificação preferida Mas eu já superei você Mas eu já superei você Vai, Ari Maraíza da Fazenda Já tá tomando uma pinga aí, mano Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar Sozinha Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor, esse amor, esse amor não vai ter fim Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais Um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho sempre as minhas de que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos E caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Me queira Me queira Me queira Menina é assim, hein? Por que que menina é assim? Uh! Chora não, coleguinha! Vamos sofrer, vamos! Curtir ela ao senhor que é mestre Vamos dançar! É, olha eu aqui Na vida de solteira O que eu sempre gui É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro O que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Oh, sofrer! E eu não quero! Boletar! Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro O que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Na cidade, cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com essa de saudade Na cidade Tem o show que cê dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com essa de saudade Aí, complicou, né, não? Nem o show que cê dava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com essa de saudade Cê estou com essa de saudade Tá precisando mesmo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma pastinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não falta fogo Porque ele amarra o dor, não falta fogo Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão E é por isso que eu estou aqui E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, não falta fogo Você me paga com o amor Quando eu Agora eu jogo a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não falta fogo Porque ele amarra o dor, não falta fogo Obrigado de novo Mente que eu fijo que acredito no seu coração Quando uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Já cansei de avisar A gente avisa, mas ele não perdeu Meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Tu vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso, tem que saber amar Fica sem amor, não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar Não vai com calma, coração, te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Essa é boa Vou mostrar uma farofinha que eu sou apaixonada da Ioc Oh, peste, que saudade da molesta Oh, peste, porque o tempo não se afesta Oh, peste, meu coração virou que é mestre Oh, peste, oh, peste, oh, peste É bom demais, Ju Oh, peste, que saudade da molesta Oh, peste, porque o tempo não se afesta Oh, peste, meu coração virou que é mestre Oh, peste, oh, peste Sou uma caplocada rosa Que só vive apaixonada Nunca peguei nada Vamos comer, vamos comer, minha gente Uma paçoquinha, gente Que coisa melhor Oh, peste, que saudade da molesta Oh, peste, porque o tempo não se afesta É da Ioc É a melhor paçoca do Brasil Oh, peste, oh, peste, oh, peste Oh, peste, que paçoca boa da molesta Oh, peste, porque o tempo não se afesta Oh, peste, meu coração virou que é mestre Oh, peste, oh, peste Nesse se sujando a rosa Que só vive apaixonada Fogueira Vai! Oh, só para aí! Não pare a dança, porra Não pare a dança, porra Não pare a dança, porra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Procurar entre os outros um e ver todos os amores Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não quer, se não adeus Nesse cabelo continuou O Wesley de inovações O Wesley de inovações Nunca percebi um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou canta Desde você chegar só tinha solidão Só me te marcar as infelidas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Amor E como seu Deus é, como paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Eu não sei mais ver minha vida se você puder Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco A vida é um deserto Eu me entrego todo Sem mais ver minha vida se você Amor sem você com mim A vida é um deserto Fala comigo, bebê 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Eu estaria E aí 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 E aí